A Lava Jato foi uma conquista da sociedade, a população na rua em 2015, 2016, aqueles milhões, a opinião pública pressionando, porque se a gente for depender do sistema, de quem se aproveita do sistema, de quem recebeu esses subornos, que é muita gente, gente poderosa e está no nosso mundo político, você não vai esperar a mudança deles. A mudança veio porque a gente teve instituições que no momento funcionaram, pessoas nessas instituições que dedicaram e porque a população foi para as ruas e cobrou. Aí funcionou. Mas eu também acho o seguinte, Nando, não adianta também a gente ficar só indignado sem fazer alguma coisa. E o meu projeto, o meu retorno aqui ao Brasil, para esse projeto, para colocar o meu nome, tem entre os seus propósitos esse. É uma coisa que a gente não pode desistir. A gente não pode nunca desistir desse tipo de trabalho, desse tipo de atuação, de transformar isso aqui num país melhor, inclusive num país decente, num país honesto.